E a gente retorna aqui para São Paulo porque usuários de drogas transferidos para o bairro do Bom Retiro, na região central, voltaram para a Cracolândia. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações, quais os motivos que eles foram transferidos, como é que está a situação nesse momento. Beatriz. Olha, Tiago, o que dizem as polícias aqui de São Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Guarda Civil Metropolitana e a Prefeitura, é que essa transferência que aconteceu no último sábado, aqui da região do Bom Retiro, Campos Elíseos, aquela região central de São Paulo, para o viaduto governador Orestes Quercia, que também é conhecido como Estaiadinha, uma ponte que dá ali acesso à Marginal Tietê, aconteceu por um fluxo natural dos dependentes químicos. É isso que dizem, então, as autoridades da cidade e do estado de São Paulo, que esse grupo de usuários de drogas começou a se dispersar de forma voluntária até o local e que, então, a Polícia Militar, Polícia Civil e GCM fizeram uma escolta pelo caminho. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não foram registradas intercorrências durante esse caminho até ali, então, embaixo da ponte Estaiadinha. Acontece que isso durou só um dia mesmo, né? Eles foram, então, encaminhados para lá no último sábado, só que já na manhã do domingo, imagens, né, que foram gravadas por moradores da região já mostram que o local ficou vazio, ficou cheio de lixo no chão, mas que os dependentes químicos já tinham migrado ali do viaduto. E aí, desde ontem, então, domingo, os moradores aqui da região central de São Paulo voltaram a relatar que o fluxo de dependentes químicos está de novo aqui pela essa região do coração da cidade de São Paulo, Campos Elíseos, Bom Retiro, entre outros. A nossa equipe agora percorreu as ruas que são mais conhecidas mesmo desse fluxo da Cracolândia, como a Rua Aurora, Santa Efigênia, Gusmões, e a gente encontrou mesmo um grupo grande de dependentes químicos, de usuários de drogas, no cruzamento ali da Rua do Triunfo com a Gusmões. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo realizava, no momento em que nós passamos, agora há pouco, 20 minutinhos, aquela ação de limpeza urbana, em que equipes da Guarda Civil Metropolitana, com agentes de saúde e também o pessoal da limpeza urbana aqui de São Paulo passam retirando e recolhendo barracas e limpando a rua. Normalmente, os dependentes químicos saem e depois retornam ao local. Então, essas pessoas já retornaram aqui para o centro de São Paulo, os moradores voltam a reclamar dessa situação e a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública dizem aí que fazem o possível para tentar contornar tudo isso. A Prefeitura de São Paulo disse também em nota, Tiago, que a partir de hoje, 400 novos GCMs, Guardas Civis Metropolitanos, vão fazer a segurança aqui da região central de São Paulo para evitar maiores transtornos. Os lojistas da Santa Efigênia, inclusive, nos últimos dias, vêm relatando esse aumento dos moradores, não só de rua, mas também essas pessoas que usam drogas. A gente continua acompanhando essa situação no centro de São Paulo. Beatriz Mafredini, até já.